Cara, desertos são escolas da fé, eu acredito nisso, mano. Desertos são escolas da fé. Você pode abrir mão delas, ou você pode perguntar o que a gente vai aprender aqui. E eu tô falando e não tô romantizando não, mano. Eu vivi isso. Porque na hora é doido, hein. Eu vivi isso. Em 2018 eu fui internado, eu acho que eu compartilhei isso com vocês, eu não lembro. Pô, eu tô lá, mano, falei, cara, não faz sentido, mano. Tô plantando uma igreja, igreja de Cabo Frio, eu plantei do zero. A gente começou numa cela dentro de uma casa, mano. Três meses depois, tava mil e poucas pessoas numa quadra. Cara, gente sendo curada, avivamento. Do nada eu tô de fralda. Minha filha tinha, sei lá, CSDVT 2018, ela tá com nove. Tinha... Quatro anos de idade, vai cinco anos de idade. Aí eu falei, não, peraí, mano. Isso aqui é um deserto. Deus quer me ensinar alguma coisa. Você já falou da fralda umas três vezes, mas não falou o quê? Cara, eu tive endocardite bacteriana aguda. Coloca no Google depois aí. Sua mãe não teve isso? A sua mãe, não foi isso? O que que foi? Endocardite. Não, é outra coisa, eu não sei. É a inflamação do coração, mano. Cara. E aí? Na válvula mitral? É. Nossa, ele sabe. No meu caso foi a válvula mitral. E aí, mano? Vacilou. Hã? Na válvula mitral? Ele falou com um tom, né? Um tom medicinal, né, mano? Grease Anatomy. É, quem não sabe, eu sou formado em Grease Anatomy. Ah, sim. Doctor House. É, eu sou mais formado em Doctor House. Você já viu aquele meme dos caras depois de Grease Anatomy? O cara vai abrir uma banana, já viu? O cara abre com bisturi, assim, ó. Sim, mesmo. O cara vai, tira capim e tal. Mano, é uma banana, velho. Só você... Enfim. Mas aí, cara... Esqueci até o que eu tava falando, mano. Aí, foi mal. Desculpa. Do coração. Mano, eu tô lá, eu falei... Não, isso aqui é uma escola. Eu não tô aqui à toa, mano. E aí, minha pergunta foi... O que que eu preciso aprender aqui? Qual que é o propósito de você permitir? Eu não acredito que Deus promoveu aquele deserto, mas eu tenho plena convicção que Deus permitiu. Porque se a gente não entender que Deus permite, cara, a soberania de Deus tá em xeque, né? Porque se Ele não permitiu, como que eu parei lá, mano? Tem que ter uma liberação dEle, né? Então, assim, pelo menos na nossa teologia, a gente acredita na vontade permissiva de Deus e na vontade ativa de Deus. A vontade ativa é quando Deus faz. A vontade permissiva é quando Deus permite que aconteça. Então, cara, se Deus permitiu que eu chegue nesse lugar, qual que é o propósito disso? Tá ligado? Por que que eu tô aqui? Sabe uma das coisas que eu aprendi no meu leito, mano? Até empatia. Eu sempre fui um cara muito prático, mano, com doenças. Eu lembro que quando meu pai deu a notícia que minha avó tava com câncer no pulmão, o primeiro sentimento que eu tive, eu falei... Pô, paizão, mas ela fumou 30 anos, né? Pra mim era muito... Entende? Prático. Fumou 30 anos, cara. Não tem como não ter um resultado como esse. Então, assim, com doenças, eu era... Cara, qual que é a chance? Ah, a chance é tal. Não. Vai dar certo. Vamos orar, vai dar certo. Eu sempre desvencilhei muito a emoção. Mas isso é um papo com outro rolê, cara. Por ver meu pai muito sempre emotivo, eu acabei indo pra outra vertente, que era de ter um pouco mais de controle e acabei... Seu pai era o seu oposto. É, meu pai é incrível. Hoje eu entendo e valorizo, né? Mas meu pai é super chorão, super vulnerável. Meu pai é o primeiro a pedir perdão. E naquela época eu achava que isso tornava ele emocionalmente frágil, né? Então, eu fui pra um outro lugar. Enfim, o leito me deu empatia, mano. Então, quando alguém fala, cara, minha, sei lá, minha mãe, meu filho, minha tia, meu irmão... Putz, eu sei o que é que tá lá, mano. É ruim. Tá ligado? É ruim. O leito me sensibilizou mais. Cara, o leito pra mim foi uma escola, mano. E outra, o leito me deu autoridade pra ministrar sobre enfermidade, cara. Você pega a história de Paulo, a Bíblia diz que Paulo, ele naufragou. Em um dos naufrágeos, né? Porque, inclusive, não era um bom rolê você andar de barco com o Paulo, né? O cara era embaçado. Mano, Paulo naufragou, tá numa ilha, todo mundo com frio, uma fogueira, ele vai pegar a lenha. Ele de malta. Aí vem a serpente, pica ele, cara. E a Bíblia diz que todo mundo olha pra ele e fala, mano, esse cara é amaldiçoado, porque os deuses não mataram ele afogado, estão tentando matar ele e agora é emberenado, mano. A víbora. Ele vai inchar e vai morrer. Aí passa o tempo, Paulo, não incha, não morre. O que a multidão faz? Mano, isso aqui é muito louco. A multidão, a mesma multidão que condena você, quando Deus faz, mano, é a mesma que vai recorrer, cara, aquilo que você carrega. A multidão acha que o cara é amaldiçoado, vê que ele não morre e fala, não, mas esse cara é abençoado, velho. Nem a cobra matou ele, nem a tempestade matou ele. Começa a trazer os enfermos da ilha pra Paulo orar e Paulo vai orando e eles vão sendo curados. E o chefe dele estava muito doente. E aí o pai do cara estava, se eu não me engano, chama o cara. E aí o que a Bíblia diz? Que Paulo, impondo as mãos, orou por ele. Mano, a mesma mão que foi picada, versículos antes, agora está operando cura, tá ligado? Então, eu acredito que todo deserto... Todos foram salvos. Isso é... Louco, né? Na Bíblia é inédito, assim, tipo assim... Todos. Aqueles caras com pouca fé, às vezes a ilha é pequena também, né, Bruno? Tinha sete pessoas, né, hein? Pô, às vezes tinha sete pessoas. Mas todos, no grego é todos, mano. Mas aqui, não é todos, né? No original é todos, né? É, todos é outra coisa. É todos, mano. Irmão, pega isso aqui. Todo deserto que a gente passa e não recua, não esmorece, não fica de mimimi, a gente passa, se enfrenta, vence, te dá propriedade para ministrar sobre aquilo, irmão. Não tem jeito. Então, cara, um dos maiores pilares, talvez, do meu ministério hoje é manifestação de cura, cara. É surreal. E assim, eu creio que ainda vai evoluir, vai se expandir, vai ser esticado, mas eu já vivi muitas coisas em relação à cura que não vivia antes desse deserto. Então, eu acredito que tem muitas coisas que Deus permite que a gente passe para a gente poder ter propriedade para ministrar sobre aquilo depois, né? Vou usar um clichêzão evangélico, mas muito poderoso, mano, que toda ferida fechada se torna um ministério aberto, né? Caraca. Então, assim, eu sei o que é passar dificuldade financeira, despejo e humilhação com a agiota. Eu sei o que é viver uma provisão sobrenatural. Eu sei o que é sua esposa bipolar, tomando tarja preta com um bebê no ventre. Meu Deus. Eu sei o que é orar por quem não consegue gerar filhos e, cara, a gente tem dezenas de testemunhas. Eu tenho no meu ministério pessoal de mulheres que não podiam gerar. Eu vivi, cara, eu vivi isso em Miami, um casal gringo no final de um culto. Vindo falar comigo, a gente era... Mano, pensa num estado gringo, assim. Não tem latino lá, de falar num estado, sei lá. Não vou lembrar agora, não, mas a gente é do estado tal. E a gente veio aqui porque tem oito anos que a gente tenta engravidar, sete, oito anos a gente não consegue, a gente já perdeu X gravidez já. Eu falei, tá, mas como é que vocês... Por que vocês estão aqui? Por que numa igreja brasileira? Olha que louco isso. A nossa babá é brasileira e por anos ela tenta engravidar e nunca conseguiu. E assistindo os cultos online... Nossa, que da hora. Um dia você falou, você que não consegue engravidar, coloca a mão no seu ventre. Você orou e ela tá grávida. Mano, testemunha dentro da casa dos gringos. Não tem como você fingir que não tá vendo, tá ligado? E isso que eu acho louco, cara. Quando o mover de Deus acontece, não tem barreira cultural. O gringo não tá nem aí se você fala português, se você tem score, se você tem visto. Mano, você quer gerar? Tem alguém que tá liberando uma palavra e tá gerando? Eu preciso disso. É isso que eu acho louco no avivamento. Mano, a igreja é a única estrutura social em que alguém muito grande se submete a alguém que talvez socialmente seja muito pequeno. Você pode ver um CEO de uma empresa sendo liderado pelo tiozinho que não concluiu a quinta série, mas ele é o líder da interseção, mano. Louco isso, né? Só um avivamento gera isso. E como que isso é possível? Através de propriedade, mano. Eu quase fui abortado. Minha esposa enfrentou dificuldade quando gerava. Hoje eu posso ministrar com propriedade sobre quem quer gerar. Então, mano, quando a gente aborta o processo, a gente pode estar abortando, cara, uma nova patente que Deus quer dar pro nosso chamado, mano. Homens experimentados, homens marcados, homens que têm história com Deus, homens que foram experimentados. Então, eu acredito muito nisso, cara. E volto a dizer, não falo muito sobre isso pra não parecer que eu tô me auto-intitulando como, mano, ô cara experimentado, ô cara que tem propriedade. Pelo amor de Deus, você pega um Márcio Valadão, Luiz Hermínio, Dan Duque, Mark Schubert. Você pega os pais da fé, você pega, mano, os pastores locais que não tiveram a facilidade que a gente teve através de acesso e prospecção. Os caras construíram uma comunidade local afetando um bairro, uma cidade. Os caras sustentam uma igreja sem ter nenhuma ajuda do hype, sem ter nenhum circuito favorável. Tem muita gente muito mais marcada do que a gente, mano. O que eu quero dizer não é que eu sou o cara mais marcado. O que eu quero dizer é que eu aprendi, eu acredito que as marcas, elas me dão um nível de autoridade maior praquilo que Deus quer fazer, mano. Então, se você quer ser maior naquilo que Deus vai te confiar, mano, você vai tomar muita pancada, mano. Olha que doido, eu falei sobre isso ontem, vou finalizar e entregar pra vocês. Olha que louco. A gente vê uma comunidade que quer viver de glória em glória, mas quer ser isento de batalhas. A glória só existe na batalha, irmão. É. A gente vê uma igreja que quer viver em milagres, mas esquece de onde os milagres nascem, mano. Mano, milagres nascem nas crises. Todo milagre, uma resposta de Deus é um problema natural, mano. Fala o milagre que mais te impactou na Bíblia. Pega o milagre que Jesus fez na Bíblia. Chuta qualquer um. Não precisa ter um ranking, não. Cura do cego. O cara não enxergava. Você pega a mulher do fluxo de sangue, ela sangrava há anos, velho. Aí você pega o paralítico que saiu do telhado, aquele cara não andava. Imagina o nível de desespero dele a ponto de os amigos, mano, abrirem espaço, a força pra que Jesus pudesse notá-lo. O mar vermelho, mano, tem exércitos inimigos. Se você fechasse os olhos, você conseguia ouvir os cavalos galopando. Mano, eles estão muito perto. Eles vão dizimar tudo que a gente ama. A família dos caras estavam lá. As crianças, os bebês, todo mundo. O mar só se abriu, mano. Porque tinha, mano, uma legião de exércitos inimigos vindo atrás deles, cara. Você pega Pedro andando sobre as águas, tá no meio de uma tempestade. Você vê a glória de Deus sobre Estevam, ele tá sendo apedrejado, mano. É. Então, todo milagre é uma resposta sobrenatural de Deus a uma limitação natural, mano. Aí a gente fala assim, eu quero viver milagres nesse ano. Mano, você vai ser apresentado em possibilidade. Porque o milagre é, quando se esgota uma possibilidade natural, mano, o céu se manifesta. Tem que pagar imposto, não tem dinheiro. Pesca da boca do peixe, vai sair o que você precisa. Pô, é maravilhoso pescar e ver moeda de ouro na boca do peixe. Mas tinha um imposto pra pagar e se não pagassem, iam ser presos, mano. Maravilhoso você imaginar que a sua adoração quebra cadeias. Mas tem alguém preso, mano. E se você for pegar o contexto histórico, provavelmente ele estava muito perto das fezes daquela prisão, mano. Ficaram com os pés presos perto das fezes, mano. Louvando. Então, a gente quer viver de glórias em glórias, mas quer ser poupado de batalhas. A gente quer viver milagres, mas quer ser poupado de crise e problemas. Mas, louco isso, né? A gente quer viver romper, mas a gente quer ser poupado de resistência, mano. Primeira pregação que eu preguei quando voltei pro Brasil, mano. Não há romper sem resistência. Você pega o significado de romper. Romper significa abrir espaço à força. Então, todo mundo que está rompendo, fundamentalmente, está abrindo espaço num lugar que não existia. Eu estou rompendo no circuito, mas ninguém está abrindo espaço no circuito, irmão. Tem gente que até hoje está fingindo que não está vendo o que Deus está fazendo. E quanto mais resistência, mais romper. Até que fique tão óbvio que vai ficar feio pra quem finge que não vê o que Deus está fazendo. É assim no meu ministério pessoal, na minha vida, é assim na vida de vocês, no ministério de vocês. Tem momento em que, cara, tem momento em que vocês estão sendo celebrados, mas tem momento em que você sabe que tem gente que finge que vocês não estão sendo notados, mano. E é nesse lugar de resistência, se a gente permanecer, a gente vai viver um romper, mano. Então, romper, cara. Você pega Flávio José, o historiador, mano, que fala que cada gota de sangue de um cristão que caía era como uma semente do evangelho. Pô, a igreja rompeu, mano. Explodiu. Mas pega o início dela, mano. Teve resistência. Os caras tinham que cultuar escondido, mano. Nero taca fogo num bairro inteiro, bota a culpa nos cristãos pra começar uma perseguição religiosa. Você pega, nunca foi fácil, mano. Tá ligado? Nunca foi fácil. Período da Santa Inquisição, igreja fechada, as pessoas sendo queimadas vivas enquanto cultuava. Então, assim, mano. O próprio Jardim de Nero, né? Pois é. Cristãos empalados, servindo de tosta pra iluminar a cidade. Mano, a igreja sempre teve que enfrentar, mano. Resistência pra romper, tá ligado? Então, qual que é o problema? O problema é da gente pregar sobre romper e não falar sobre resistência. A gente pregar sobre milagre, mas não falar sobre crises. A gente pregar sobre glória e não falar sobre batalha, mano. E eu acredito nisso, cara. Assim, por isso que... A Kezinha até brinca comigo, ele fala, amor, você gosta de um perrengue, né? Eu falo, amor... Aquele provérbio. Citei esses dias no culto, cara. Esse provérbio é muito forte. Ele poderia ser até um... É um provérbio oriental, mas poderia ser um provérbio bíblico, tá ligado? O provérbio oriental diz o seguinte. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Tempos difíceis criam homens fortes. É cíclico, mano. Então, assim, hoje a gente tem uma facilidade pra pregar o evangelho na nossa geração porque homens abriram espaço pregando a cavalo. O avô da Kezinha plantou a igreja a cavalo, mano. Tem uma das igrejas que o avô da Kezinha plantou, que até pouco tempo atrás os caras ceiavam com caldo de cana e aipim, mano. Porque não tinha uva, nem suco de uva, velho. Não tem farinha nem pão. E os caras estão lá, mano. Aipim e caldo de cana. Tá ligado? É mais gostoso, pelo menos. Como que ele plantou a igreja? Cavalo, mano. Então, assim, hoje, eu até falo, a gente fala tanto... Ah, vamos reformar, vamos atualizar, vamos modernizar. Mano, você só reforma algo porque alguém construiu um dia, tá ligado? Nossa parte é mais fácil, mano. Nossa geração é a mais mimada por Deus. Vamos ser sinceros, mano. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. A igreja que eu me converti, a espuma do microfone se bobear até alguns anos atrás, estava a mesma até hoje, mano. Espuminha amarela. Mano, instrumento simples, tá ligado? Humão, né, mano? Instrumento simples, mano. Povo apaixonado. A gente foi em missões pra Bolívia, quando ele liderava jovem. A gente foi várias vezes pra Santa Cruz. E teve uma dessas vezes que a gente foi pra uma comunidade indígena. Mano, a gente foi numa das congregações. Cara, aquilo foi muito louco. O pastor dirigia um caminhão, a gente ia na boleia. E ele tinha um megafone, Bruno. Ele ia gritando. Mano, nós temos missioneiros cristianos. Esta noite nós temos uma fecha de avivamento e tal. Ele ia falando pelo megafone. Do nada acendia a luz, assim, das casas. Aí a pessoa gritava assim. Aí ele parava. Subia mais uma família na boleia do caminhão. Eu vivi isso, mano. Ele ia pegando a galera. Ele ia pegando a galera, parava. Mano, eram uns tocozinhos de madeira. Os caras com luzinha de lanterna, cultuando. Mano, por isso que missões transculturais, elas são, mano, extraordinárias. Porque elas fazem a gente ressignificar muita coisa, né? Eu acho até que eu preciso viver isso de novo. Fica até um convite pra, quem sabe, a gente viver isso junto. Eu queria fazer umas cruzadas no sertão. Tipo assim, anunciando de carro, tá ligado? Carro de som. Vai ser na praça tal. E à noite, vamos fazer, mano? Eu quero muito essa parada, mano. Isso aí é sonho, mano. À noite, ministrar. Tá ligado? Fazer alguns lugares de chão batido. Por quê? Porque a gente tá tão preocupado. Isso é importante. E eu sou um dos caras que mais vai defender isso. Estabelecer uma cultura de excelência que leva a uma alta performance. Mas é importante a gente também ter acesso e experimentar esse lance em que... Mano, os caras só tem o básico, velho. É um set list de hino da harpa. Tá ligado? Uma paixão por Jesus. E é isso, mano. É tudo que os caras têm. Mano, a casa que eu fiquei, do pastor que recebia a gente quando ia em missões, mas a casa dele era toda em cimento, eles jogavam água, mano, à tarde, porque ficava aquele calorzão. Já viu quando sobe poeira de cimento, mano? Se eu não me engano, eu falo até no meu livro sobre isso. Olha que louco. Eu fui com, sei lá, 15 jovens. Aí a gente comprou frango, mano. Vende muito frango lá nessa cidade que a gente ficou. A gente ficou no anelo mais pobre. São vários anilhos, a gente ficou no mais pobre. Aí teve um dia que a gente chegou, comprou, pastor, vamos jantar. A gente trouxe frango. Não, não, a gente já jantou. Tenho certeza, mas era muito pobre a casa dele, mano. Era muito pobre. Só tinha um banheiro, o vaso sanitário ficava debaixo do chuveiro, tá ligado? Aproveitava o mesmo cano. Era o mesmo lugar, era o mesmo cano, mano. De esgoto ele fez, o vaso sanitário debaixo do chuveiro e a gente botava a tabuazinha pra travar, assim. Aí, beleza. Aí, pastor, vamos comer? Não, a gente já comeu. Vamos comer, você quer, filhão? Aí perguntamos pros filhos dele. Não, a gente já comeu, a gente já comeu e tal. Mano, madrugada a gente ouve um barulho, cara. Fui na cozinha, o cara tava comendo o resto do que a gente jantou, mano. O cara ficou constrangido de comer com a gente, comer a nossa comida. O cara esperou todo mundo dormir, tá ele e os filhos dele comendo o resto do que a gente jantou, mano. Então, assim, a gente tem que entender, cara, que evangelho não é o circuito que a gente conhece. Não se limita às igrejas que a gente já foi, às conferências que a gente já participou. Mano, literalmente tem gente disposta a morrer por Jesus. Tem gente pregando sem ninguém ver. Tem gente fazendo sem receber nenhum reconhecimento. Aquela canção que eu te mandei da galera do Drops. Sim, sim. Sabe aquela música? Esse texto é muito forte. Aquela música do... Essa é minha promessa Gastarei minha vida Pra te coroar E esse é o meu Anseio Meu amor por ti Não será o segredo Aí o Paulinho do Drops Lá da Hina de Londrina Compôs essa música O dia que eu ouvi, cara Eu fiquei tão assim que eu falei Deus, por que esse cara ouviu essa música antes de mim? Ele ouviu ou porque ele tava num lugar que eu não estava Ou ele tava num lugar no Senhor que eu ainda não estive Uau E aí eu fui procurar, cara E achei um podcast com ele contando a história Como que nasceu Cara, é essa história que você tá contando Uau Falou, cara, a gente tava no sertão Servindo em missões Os pastores lá Super Comecei a olhar a vida dos caras Assim, cara Eu falei, Deus Eles estão te coroando aqui Sem ninguém ver Nenhuma conferência Nenhuma igreja Eles estão te coroando Eles estão entregando a vida deles Cara, olha a situação que os caras estão vivendo Olha isso Mas olha a alegria no rosto Olha a felicidade nos recebendo Ele começou a olhar pra eles Assim, num período de oração Olhando pra aqueles pastores, missionários E ele começou a contar E essa é minha promessa Gastarei minha vida pra te coroar Então, tipo, é exatamente esse ambiente, né? Ó, enquanto você tá falando Tô procurando aqui Às vezes eu acho alguma foto lá de Santa Cruz Isso aqui me quebrou, mano Aí eu comecei a... Eu me vestia de palhaço A gente ia evangelizar nos hospitais, né? Aí, mano, a ala lá das crianças Tinha uma ala das crianças Que foram abandonadas pelos pais Porque como tem uma raiz indígena forte Isso não é uma questão de índio, tá, gente? Porque a gente tá num tempo tão chato Que qualquer coisa já é Um cancelamento, né? Mas Algumas tribos lá Tem uma cultura De que quando não tem chance de viver Eles abandonam o filho Não voltam E aí eles começaram a me mostrar Algumas crianças Ó, esse daqui O antibiótico Ele precisa vender na farmácia, mano Não tem Ele vai morrer se não tiver Isso aqui é colostomia Aquela Aquela primeira foto que eu te mostrei É uma menina, mano Tá ligado? Essa aqui é uma menina Tinha feito colostomia Não tinha o saquinho Os médicos estavam fazendo com o saco Igual o de hot fruit Aquele transparente de hot fruit Aí eu me senti um bosta, mano Falei, caraca Aí eu comecei Galera, a gente precisa de dinheiro Pra comprar remédio Me manda aqui o que você puder A galera mandava pelo Transferwise, não lembro Eu ia lá No centro de Santa Cruz de La Serra Foram poucos dias Fiquei 12 dias lá, sei lá Nessa viagem Uma galera que ia Foi cancelando, cancelando, cancelando Eu entendi Eu falei, já entendi É pra eu ir sozinho Eu fui sozinho nessa viagem Aí tinha a Praça dos Poços E aí eu ia na farmácia Mano, isso foi muito louco Isso foi, cara Não tem como você caminhar com Jesus E você não se tornar uma pessoa melhor, mano Porque A gente vai ficando É o que eu falei Cada deserto que passa Vai gerando mais empatia Você vai ficando Eu lembro que eu botava As receitas no balcão E o dinheiro que eu tinha Eu falava assim Vê qual remédio aqui Que é mais Mais importante Pra pessoa continuar viva Ó Meu crivo Porque tipo Algum aqui podia ser Talvez, sei lá Pra diminuir a febre Mas outro ali Podia ser uma parada Que a pessoa Aí ela ia filtrando A receita E aí eu comprava o que dava No dia seguinte Eu ia lá Pegava dinheiro E eu com o restante Comprava o que dava Aí no terceiro ou quarto dia Ela falou assim Por que você faz isso? Todo dia você vem aqui Desesperado Pra comprar realmente Por que você faz isso? Aí eu comecei a falar Do que Jesus fez na minha vida Do que eu tava vivendo lá E tal Então Missões, cara É uma parada que Que é muito louco Porque sensibiliza A gente leva pra gente Pra um nível De pureza Na motivação Do que a gente faz Que é um negócio A gente tá falando Isso aqui Se a gente fizer Um convite agora Pra gente ir pra Angola Todo mundo topa Por que? Porque é genuíno A motivação é pura Jesus tá nisso Inclusive Um dos próximos desafios Que eu vou lançar Pra galera Que de alguma forma Tem sido Abençoada Edificada pelo meu ministério É a de a gente Construir um orfanato Eu quero deixar Esse legado Comentei contigo sobre Eu quero construir Um em Fortaleza Eu quero construir Um em Moçambique E aí depois A gente vai ver Como é que vai ser Os próximos Mas eu quero muito Poder Porque Eu penso assim Hoje Você viu um vídeo Que circulou hoje De um cara Beijando uma menina Num barco Cara Aquilo ali Você chegou a ver esse vídeo? Não, não vi Mano Que tão acusando a Damares Que o que ela tá falando É fake Aí que tão começando Com o Pate Ela tá compartilhando Algumas coisas Cara É uma mãe Num barco Parece ser a irmã Dela, tia Das duas crianças Uma menina Quero muito Quatro anos de idade Acho que três Um coroa Com a lata de cerveja Na mão Beijando ela na boca Beijando E elas Aí quando ele solta Assim da menina Você vê uma cara De nojo De medo Tá ligado Da menina Então assim Eu nem lembro Por que eu entrei Nesse Qual que é a minha parada Com o orfanato O que que diferencia A minha filha Daquela menina do barco Ou a minha filha Daquela menina Que tá no orfanato Ninguém escolhe Onde nasce Tá ligado Ela só nasceu Num contexto diferente Então a gente poder ser Um canal de redenção Mano Isso é glorioso E a gente aprendeu A fazer isso no púlpito Tá ligado A gente aprendeu A fazer isso nas igrejas E é glorioso Esse é o meu ponto Que muitas vezes Os missionários Se divorciam da igreja Porque foram feridos Ou abandonados E aí acham que dá Pra fazer uma coisa Sem a outra Não mano É glorioso O que a gente faz Nas nossas igrejas Nas capitais Nas metrópoles No circuito Nas conferências Nas lives Não pode cast em Alphaville No estúdio top É glorioso Mas a gente não pode Viver só essa parte Tá ligado Então meu coração Tá muito inclinado Pra isso agora Do tipo Beleza Eu te dei voz Alcance Tem príncipes Conectados Tem acesso às mesas E aí O que que você vai fazer Além do que todo mundo Do teu circuito Já faz Eu quero viver Essa parada Eu quero de verdade Viver essa parada E Santa Cruz Foi um lugar Que me marcou demais Tô tentando achar Uma foto aqui Achei Olha que doido Isso aqui Esses meninos aqui Viveam na rua Tá ligado Aí um dia eu sentei Troquei ideia Eles me pediram só água Tava passando E falou assim Tio Tipo vou falar em portuguesinho Me dá só água Que ano foi essa viagem Deixa eu ver aqui 2014 Oito anos atrás Eu voltei dessa viagem Fui pro Rio de Janeiro Tiago Adói me apresentou O Felipe E naquela semana Eu passei a fazer parte Da igreja Lá no Rio Foi na volta dessa viagem Louco né Muito Então voltar pra lá agora Tipo assim Eu quero voltar na casa Do pastor que me recebeu Foi lá Eu era só um jovem Com um projeto Chamado Fôlego Qual que é o país? Bolívia Bolívia Santa Cruz Ela acerra a cidade Animal mano Virta Como ele E porra Barra Marra Galinha R Capital Al ino Obrigado Ou Seiz Ex Po Exciting descriptor Obrigado.